Consolo no Vale Bom dia, hoje é domingo, 30 de junho de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. Nosso texto de hoje se encontra em Salmo 23, verso 4, que diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Salmo 23, com certeza, é um dos salmos mais conhecidos e amados. Escrito pelo rei Davi, este salmo descreve Deus como um pastor cuidadoso e protetor, guiando e provendo para suas ovelhas. O versículo 4 nos transporta para um cenário sombrio e ameaçador, a presença constante e reconfortante de Deus. O vale da sombra da morte simboliza os momentos mais difíceis e assustadores da vida. Esses momentos podem incluir perdas, doenças, incertezas e desafios que parecem insuperáveis. Davi não diz, se eu andar, mas, ainda que eu ande. É conhecendo que todos nós enfrentaremos períodos de grande adversidade. Apesar da escuridão e do perigo do vale, Davi declara com confiança Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esta é a promessa central do versículo, a presença de Deus em nossas vidas. Não importa quão profundas sejam as sombras, Deus está conosco. Sua presença transforma o medo em coragem e a desolação em consolo. Davi menciona a vara e o cajado do pastor como símbolos de conforto. A vara era usada pelo pastor para proteger as ovelhas dos predadores, enquanto o cajado era usado para guiar e resgatar as ovelhas. Esses instrumentos representam a proteção e a orientação de Deus em nossas vidas. Deus nos defende do mal e nos guia pelo caminho certo. O renomado pastor e autor Charles Spurgeon escreveu A presença de Deus torna a morte um corredor para a vida eterna. Esta citação nos lembra que, com Deus ao nosso lado, até mesmo a morte perde seu poder de nos amedrontar. Nossa esperança está na eternidade que Ele nos prometeu. Para vivermos esse ensinamento, precisamos lembrar e confiar na presença constante de Deus, especialmente nos momentos de dificuldades. Quando enfrentamos o vale da sombra da morte, podemos encontrar consolo na certeza de que Deus está conosco. Devemos também buscar sua proteção e orientação diariamente, confiando que sua vara e seu cajado nos guiarão. O Salmo 23 nos oferece uma poderosa mensagem de conforto e esperança. Que possamos viver cada dia com a confiança de que, não importa quão escuro seja o vale que atravessaremos, Deus estará conosco. Sua presença nos protege, guia e consola. Que esta verdade fortaleça nossa fé e nos dê coragem para enfrentar qualquer desafio. Se você está passando pelo vale hoje, não esqueça que, com o pastor, há consolo no vale. Que Deus te abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor, por estar conosco sempre, por passar ao nosso lado pelo vale, pelas dificuldades, pelas lutas que enfrentamos diariamente. Nos dê força, nos dê a tua proteção para enfrentarmos esse vale e logo, logo estarmos na tua presença para vivermos eternamente. Nos entregamos em tuas mãos, pedindo que cuide desse amigo, dessa amiga que está comigo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.